Esse vídeo é um oferecimento de Crossfire Se você gosta de jogos de FPS, ou seja, de tiro em primeira pessoa online Pra jogar com os amigos e pra jogar contra outras pessoas Então você deve conhecer agora o Crossfire O Crossfire é um jogo de FPS cheinho de conteúdo, cara São mais de 30 personagens pra você selecionar E mais de 28 modos diferentes Além de muitos mapas, muitas armas e é claro, muita diversão E tudo isso de graça, cara Sim, o jogo é gratuito E pra você jogar ele é só clicar no link da descrição Fazer sua conta e pronto Você já sai jogando o Crossfire Então chama os seus amigos e baixe o jogo através do link aí na descrição, beleza? Jogue agora o Crossfire O Playstation 2 é um console poderosíssimo E os desenvolvedores que souberam usar a sua capacidade gráfica Pra fazer videogames Conseguiram fazer verdadeiras obras-primas do entretenimento audiovisual, cara E tem muitos jogos de Play 2 que são tão bonitos Mas tão bonitos que parecem até jogos de Play 3, mano Então vamos falar desses jogos aqui hoje Já aproveita e se inscreve no canal Pois são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar e fica esperto Que em breve vou trazer aí um vídeo falando de jogos de Playstation 3 Que parecem jogos de PS4 Ou jogos de 360 que parecem jogos de Xbox One Dá na mesma Se inscreve aí pra não perder Sem mais delongas, parte pro vídeo Vamos começar com o que eu considero o FPS mais bonito do Playstation 2 Que é o Black Esse aí clássico pra caramba que todo mundo adora É um jogo que parece que não envelhece, cara Seus gráficos continuam impressionantes até hoje Principalmente os gráficos das armas, cara É tanto detalhe e cuidado colocado em cada uma delas Que realmente parece gráfico de arma de hoje em dia De nova geração até Black é um jogo muito à frente de sua época Não só em questão de gráfico Mas até de gameplay, de desafio e tudo mais E cara, esses dias eu tava jogando no meu Xbox One E ele tem a retrocompatibilidade com o primeiro Xbox, né Que é equivalente ao Playstation 2 E tem Black nele, cara E nossa, o jogo continua lindo demais de se jogar Se alguém pegasse e falasse que Black é um jogo de Xbox 360 Ou de Playstation 3 Você acredita com toda certeza Então por isso que Black é o FPS mais lindo do Play 2 E um jogo de Play 2 que parece de Play 3 God of War com certeza tem que estar nessa lista Mas é claro, o God of War 2 Que foi um dos últimos jogos a sair pro Playstation 2 E saiu com o máximo de sua potência gráfica, cara Não é à toa que ele veio até em dois DVDs O jogo é lindo demais Sejam em seus gráficos de gameplay E principalmente, é claro Nos seus gráficos de cutscenes Que são aquelas CG cinematográficas lindas pra caramba Mas o gráfico do gameplay realmente é muito bonito Melhor que muito jogo aí de Play 3 Realmente tem muito jogo de Play 3 feinho pra caramba E que o God of War 2 bate de frente bonito Seja pelo modelo dos personagens Pelos efeitos dos poderes do Kratos Pelas boas animações nas cutscenes É claro, por toda a direção artística do jogo Que é de cair o queixo Vocês sabem que eu amo God of War O God of War 2 é justamente o meu favorito E um dos jogos mais bonitos do Playstation 2 Disparado E com certeza parece até um jogo de Play 3 Já Resident Evil 4 não foi só uma grande mudança na série Resident Evil Só em relação ao gameplay Mas também em relação ao gráfico Cara, o jogo é muito bonito, mano Ele realmente é o ápice dos Resident Evil do Playstation 2 Tudo é muito bonito, muito detalhado E principalmente o movimento do cabelinho do Leon Das roupas do Leon, da roupa da Ada E principalmente as cutscenes As animações são incríveis Tem um dos melhores gráficos da época Principalmente em relação ao modelo de personagem O Leon, a Ashley, o Louis, o Krauser Todo mundo é muito maneiro Com muito detalhe em suas vestimentas E na sua cara principalmente Com uma expressão facial excelente pra época Não é atoa que é um dos jogos mais bonitos do Play 2 E merecia estar aqui Já um dos rivais de Resident Evil O Silent Hill 4 Também tem gráficos muito bons Cara, sério É realmente um absurdo A Konami também sempre mandou muito bem com Silent Hill Desde o 2 ele tem gráficos assim Topzera do Playstation 2 Então é claro que o 4 Também seria um dos melhores gráficos da série Assim como Resident Evil Com muita atenção A face dos personagens O rosto deles E as suas expressões sociais Até é engraçado de ver Que ele é quase tão bonito Quanto o próprio Silent Hill 5 Homecoming Que é justamente do Playstation 3 Então o 4 realmente é a frente do seu tempo E é muito bonito E falando de japonês Falando de Konami Nós temos que falar também Do mestre Hideo Kojima Que nos trouxe a obra-prima Metal Gear Solid 3 E que também tem gráficos absurdos pra época Foi uma grande evolução Em relação ao Metal Gear Solid 2 E trouxe aí melhoras em tudo Principalmente no modelo dos personagens E até mesmo nos cenários A floresta do começo Realmente é muito bonita E muito densa Com uma ótima vegetação E com gráficos muito bons Em relação a árvores Plantas e coisas assim E fora que a direção artística do jogo Também é espetacular A cada momento lindo nele Que é de cair o queixo E nós terminamos essa lista Com mais japoneses na parada Porque todo o Final Fantasy Desde o Play 1 é bonito Sempre tiveram gráficos Que representavam o melhor de sua época E não é diferente com o Final Fantasy X Que também tem gráficos muito bonitos Muito coloridos Ótimos efeitos de cabelo Que sempre foi uma especialidade Da série Final Fantasy né E é claro O melhor As cutscenes Que são arrebatadoramente Muito fodas Nem encontrei adjetivo aqui direito Para especificar Final Fantasy X Com certeza é um dos jogos mais bonitos Da série Final Fantasy E um dos mais bonitos Do Playstation 2 também Um cara de jogo de Playstation 3 Enfim galera Então esses são alguns jogos de Playstation 2 Que mais parecem de Playstation 3 De tão bonitos que eles são Você concorda com essa lista? Tem algum outro jogo que poderia estar aqui? Comente! Já aproveita e se inscreve no canal Pois são vídeos todos os dias E em breve tá chegando aí o vídeo Dos jogos de Playstation 3 Que são tão bonitos Que poderiam ser de Playstation 4 Se inscreve para não perder E deixa o like para ajudar Muito obrigado Grande abraço E aqui Procedor do Game E aí E aí Tchau, tchau.